Uma traficante de 28 anos foi presa na manhã desta quarta novamente pela Dizy após ser detida também por tráfico em menos de três meses. No dia 27 de fevereiro, ela foi presa no mesmo local, na rua São Lucas, no bairro São Manuel, em Americana, e foi solta após uma audiência de custódia. Ela operava da mesma maneira, vendendo drogas pelo portão da residência. Com ela foram encontrados 60 pedras de craque e 16 porções de maconha. Ela foi presa em flagrante e conduzida à cadeia pública de Montemor, onde vai passar por mais uma audiência de custódia. Com essa operação, a Dizy deflagrou a sétima fase da Operação São Manuel, que busca intensificar o combate ao tráfico de drogas nos bairros São Vito, Vila Bertine e São Manuel, após denúncias anônimas. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.